Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Ghost of Tsushima e uma dica pra lá de boa pra você que tá começando o jogo ou mesmo pra quem já tá aí um pouco avançado, mas ainda no primeiro mapa e precisando aí de um boostzinho legalizado pelo jogo, tá? No game em si existem aí amuletos e cada um deles concede pra você atributos interessantes como recuperar a vida quando fora de um combate, aumento de ganho na determinação e por aí vai. Você pode equipá-los junto às armas e sem dúvida melhora o seu gameplay. Acontece, pessoal, que existe um amuleto em específico de nome Inari. Ele aumenta a quantidade de suprimentos, peles, bambu e até mesmo madeira que você pega no mapa quando equipado com ele, tá? De longe, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor amuleto pra quem tá atrás de suprimentos, tá? Aliás, quem não viu o vídeo com o glitch de recursos infinitos que já postamos aqui, dá uma espiada no cardzinho que tá passando aqui em cima, mas depois que você pegar o amuleto Inari, porque sim, vai aumentar, né, os recursos que você pegar lá, beleza? Pois bem, quando você estiver em qualquer lugar do jogo, né, pode pausar aí, entrar no mapa e venha exatamente pra este ponto, pessoal. Olha aí, vou deixar uns dois segundinhos. Beleza? Tá. Chegando aqui, basta você seguir exatamente o caminho que eu vou fazer aqui pra vocês. Bora lá? Só vamos. É muito de boa, pessoal, é só seguir. Chegando aqui, pode ser que vocês encontrem aí um NPC, pode conversar com ela ou não, não importa, tá? Pra mim não apareceu, algumas pessoas falaram pra mim que apareceu, enfim, não muda nada pelo que eu entendi. Agora volte e continue o caminho. Chegando aqui. 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 Amém. Pronto, pessoal. Beleza. É só agora você fazer uma honra, né? Enfim, quando você chegar aqui, já vai aparecer o botãozinho pra você honrar aqui, esse lugar, enfim. Não apareceu pra mim porque eu fui burro. Quando eu fiz a primeira vez, meu, eu esqueci de salvar, cara. É, pois é. Então agora eu só refiz o caminho, né, pra que vocês conhecessem, mas chegando exatamente nesse ponto, vai aparecer o botão pra vocês honrarem aqui o altar, tá? E já era. Vai aparecer pra vocês este amuleto. Olha aí. O amuleto Inari. Como eu falei pra vocês, né, ele vai aumentar aí os suprimentos que você pegar, as peles, recursos como bambu, madeira, né? Então é bem interessante mesmo você que já tá começando o game correr pra lá, já pegar e depois sim sair fazendo o seu limpa-mapa bonitão. Porque tudo que você pegar nesses quesitos, né, nesses itens que eu citei, vai ser aumentado. Beleza? Não cheguei a fazer o teste pra ver se duplica ou até mais que isso, mas aumenta sim, tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É bem rapidinho mesmo essa dica aqui. E não se esqueçam de comentar aqui caso vocês tenham gostado também e queiram mais dicas como essas, tá bom? Mais glitz e tal. Enfim, porque tá cheio. Eu tô com o bolso cheio pra dispensar aqui. Mas não adianta a gente trazer conteúdo que não interessa pra vocês, né? Então, se vocês querem, comentem e a gente continua trazendo, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links todos nas descrições. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho